Hoje é dia de faxina no banheiro, em alguns lugares da casa. E tá sujinho, já tirei os tapetes, tô tirando as coisas aqui pra mim começar a limpar o armarinho. Olha a situação desse espelho, precisava de uma moldura nova, senão ele vai acabar caindo dali. Vou ver se eu consigo dar uma emendada com fita. E vou usar esse verde aqui mesmo multiuso pra limpar essas partes aqui de dentro do armário. Depois eu vou limpar as gavetas e essa parte do armarinho aqui. E agora eu vou usar, pra limpar esse banheiro, eu vou usar esse pato, tira limo com cloro. E vou usar esse sifre cremoso pra limpar a pia, vase e etc. Então eu vou pegar já esse pato, vou despejar no vaso sanitário. No box eu vou pôr um pouquinho de água, despejar um pouquinho de... Só tem um líquido mesmo, de louça, se você quer de limão. Aí eu coloco um pouquinho de sifre, tá bom? Um pouquinho de sifre, aqui ó. Daí pego uma esponjinha assim e limpo o box, né? Depois eu limpo a pia e por último eu limpo o vaso sanitário por fora, porque daí depois a gente já descarta. Então eu vou pôr um pouquinho de sifre, tá bom? Então eu vou pôr um pouquinho de sifre, tá bom? Então eu vou pôr um pouquinho de sifre, tá bom? Amém. Ó, eu vou pegar um pedacinho de papel, vou pegar o produto, muita gente acha, opa, isso aqui é água de desinfetante, mas isso é só um perfuminho. E aí eu vou dobrar esse papelzinho, vou umedecer ele com esse perfuminho e vou passar assim, ó, em toda a minha pia, tá? Porque daí esse perfume vai fixar aqui, tá bem cheiroso. Daí o que sobrou aqui no papel, eu vou pegar e vou colocar no fundo da lixeira. Pronto, você pega a lixeira, já tá com o papelzinho aqui, você tá com o fundo aqui, ó, só pra ficar um cheirinho mesmo, tá? E vou colocar um pouquinho também no vaso sanitário, porque eu tô sem desinfetante aqui, tá lá fora na lavanderia, então eu não vou lá pegar agora não. E agora eu vou passar nas... ai, um aroma nas... como eu digo? Nas toalhas. Eu tô cansada. Gente, eu tô fazendo isso tudo mancando, porque ontem eu fui arrumar a minha dispensa e lá tinha uns prequinhos e eu enfiei meu pé num prego lá, tá mega dolorido. Com cuidado, porque esses produtos aqui geralmente eles têm óleo, então se for num espelho, assim, é perigoso embaçar. Então eu fecho a tampa do vaso aqui, opa, vou virar pra vocês. Uma borrifadinha aqui nesse meu olhinho da flor e vou dar uma borrifada aqui, ó, duas borrifadinhas, só três, na toalha. Então eu vou só pôr o espelho ali e banheiro finalizado, gente, cheirosinho. Agora eu estou aqui no quarto do Nicolas, né, e a televisão está aqui ligada, que essas crianças não têm noção. Essa semana eu já limpei tudo, organizei aqui essas gavetinhas, que como o Nicolas ainda não tem guarda-roupa, esse aqui é de quando ele era bebê, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é de quando ele era bebê ainda, então ele está dividindo com o meu sobrinho, que mora aqui com a gente, mas é muito pequenininho. E como o quarto aqui não tem muito espaço, por conta que tem duas janelas, então o ideal seria fazer o armário aqui nessa parede da cama. Mas enquanto eu não tenho dinheiro para fazer isso, que a gente já fez esse ano isso aqui, então vai ficar pro ano que vem um armário. Que eles estavam precisando e tal, de um painel, um lugar para organizar brinquedos. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pra vocês e deixar na descrição desse vídeo também quem fez esses móveis, gente, que eu super indico pra quem é aqui de Cuiabá. São uma empresa muito bacana, um preço muito bom, preço justo pela qualidade do serviço deles, tá? Então esse aqui é o quarto do Nicolas, tá? Eu troquei roupa de cama também. Então tá tudo muito bonitinho, né, uma gracinha. Aqui eu deixei uma arara com as roupas do meu sobrinho, alguns sapatinhos dele. Então tá, eu vou só limpar mesmo o chão aqui. E olha só o que tem aqui. Isso aqui é tudo. É pra mim dobrar, gente. Acho que eu já vou dobrar pra guardar o que é deles, já que eu vou limpar o chão. Bom, gente, agora eu vou só limpar o chão. Olha como tá gordurado, que as crianças deitam aqui no chão e fica essa bagunça, eu detesto. Aqui tem um tapete, eu tirei pra lavar, ele é branco e preto, então depois eu vou pôr ele na hora que secar. Ainda nem lavei. Então tá tudo arrumadinho. Então agora eu vou passar um pano aqui, varrer, tirar essa sujeira do chão, depois fechar essas janelas, porque tá formando um tempo de chuva. Quarto limpinho, cheiroso. Agora vamos pra missão aqui, ó. Porque esse aqui é o quarto mais bagunçado dessa casa, não é? Não, não. Sim. É o quarto que eu mais arrumo. Olha só, gente. Olha que lindo o quarto da Alice. Faz tempo que vocês não veem como que está. Vamos arrumar? Vamos arrumar essa casinha da Barbie? Sim. Então bora lá. Coloca dentro do cesto de lixo. Aqui? E essa bolsa aqui, tem o que nela? A mesma coisa. Misericórdia, Alice. Deixa eu te levantar. Cuidado. Misericórdia, gente. Vai. Eu vou arrumar essa daqui, Alice. Essa aqui já tá arrumada? Olha. Arrumatadíssima aqui, ó. Que eu arrumo um baral. Não. Oi, gente. Cuidado daqui. Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo. Que eu vou arrumar minha casinha da Barbie. Opa! Você tá empurrando. Aqui vai ficar uma casinha de passarinho. Tá ficando bonita, hein? Agora eu vou limpar meu quarto. Já troquei lençol. Foto troquei, não. Tirei. Vou limpar agora o criado. Dar uma organizada, né, gente? Que é só bagunça. Só bagunça, 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 bagunça. Tem banheiro aqui ainda pra lavar. E é isso. Não pode parar, né? Vou organizar aqui. Começar a limpar o criado ali. Tirar um monte de coisa que tá aqui dentro. Como eu disse pra vocês, tá chegando Natal. Então, eu quero montar uma composição, assim, meio natalina e tal. Só que eu não quero comprar nada. Então, eu quero usar o que eu tenho aqui em casa. Então, eu fui lá no meu armário do fundo, onde eu guardo minhas roupas de cama. E procurei tudo nos tons que eu acho que vai combinar. Então, eu peguei umas fronhas brancas, vermelhas que eu tinha. Um chale vermelho. E vou dar uma ajeitada aqui. Mas primeiro eu vou lavar o chão. E depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, gente, eu vou aplicar na cama esse lisoforme aqui. Desinfetante de superfície. E depois eu vou pôr o lençol. Eu gosto de aplicar assim no colchão. Meu colchão é meio velho, sabe? Faz tempo que eu tenho ele. E é isso. Ó, aquele cantinho ali tá fofo. Depois eu mostro mais perto pra vocês. E é isso. Música Olha só, canto fechado Louça vai ficar pro marido, o marido veio aqui e fez um cafezinho Eu já arrumei assim a cozinha Já limpei o chão da cozinha E agora a Alice tá tomando banho, eu tô cheia de coisas aqui E eu vou organizar a sala, porque eu só limpei o chão Vou pôr um tapete aqui na sala Ficar bem aconchegante Eu lavei o meu sofá, gente, porque o meu sofá tava muito sujo E eu mesma aqui lavei Então deu uma boa melhorada Como tá meio escuro aqui por conta da chuva E essa sala minha já é um pouco escura e não dá pra vocês verem Mas agora eu vou arrumar aqui o meu sofá E vou passar também no sofá O lisoforme desinfetante Ai, gente, tô aqui agora no meu quartinho Falei pra vocês que eu ia mostrar Fiz uma decoraçãozinha bem simples Tá vendo? Deixei esse Papai Noel, que ele tem uma tampinha pra deixar brinco Deixei essas flores lindas aqui Que a Alice ganhou Que ela teve uma apresentação no balé Daí o pai dela deu pra ela E aí eu peguei pra mim, né? Deixei aqui no meu quarto E agora eu preciso tomar um banho A lança vai ficar pra júnior E lá fora vai ficar pra eu lavar amanhã Porque tô muito cansada Gente, eu te falei que eu furei meu pé Então eu tô com dor no pé E preciso pôr as pernas pra cima Tô com muita dor nas pernas Na verdade hoje eu nem ia limpar a casa Porque hoje era o dia da diarista vir Mas ela não veio, infelizmente E a casa tava muito suja Porque já o dia dela vir fixo É todas as quartas-feiras Daí tipo, se um dia ela não avisou E tal, não vem Aí ia ficar acumulado, né? Pronto Filha, onde você vai? Que bonita, né? Onde você vai? Pra mim, onde eu quero? Com licas Não, não vai sair Oi, pessoal A gente vai descansar agora Dá tchau pro pessoal Pede pra eles dar um like Oi, pessoal A gente vai assistir aqui no Cuidado da Mãe Mas antes de começar Se inscreve no canal Aperte no sininho E aperte E E aperte nesse botão vermelho E dá o E se inscreve no canal E dá o like Oh, meu amor Viu? A gente pediu Não pode dizer não Então vocês deixam o like Faz tudo que ela pediu aí E gente, eu vou pedir um pouco de paciência Pra vocês não desistirem Que eu vou retomar os vídeos E se Deus quiser Não vou mais sair daqui de perto de vocês Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau